Ela demora pra vir, pô. Demora pra caralho. Tem que continuar, não existe não. Ah, eu morro aqui sentando. Vai, cara. Eu tô fazendo, Cazugúcio. Pô, você não sabe fazer, vai. Mira nela certinho, cara. Tô mirando nela, você não tá vendo? Mira nela. Continua. Eu tô com a arma aqui, tá vendo? Ah, arma ali, eu peguei a arma. Vai, cara, porra. Cara, não tá vindo a arma. Que merda. Fica merda. Fogar de merda. Fica no cú, tá já. Porra, eu tô vizuando. Desgraçado. É, é pra obter, filho da... Hoje eu tô salto. Primeiro, vai cair no lugar onde não tem ninguém. Onde ninguém cai pra você ficar mais viva, tá ligado? É igual Free Fire? É isso aí, aqui que não cai ninguém. Mentira. Vai cair lá pra tu... Eu não tenho amigo não? Não, tô jogando sozinha. A gente vai cair aqui, tá? Que legal. Aí você tá vendo o mapa aqui? Só você virar e seguir pra onde tem que cair. Isso aí, cara. Mas tá cheio de gente aqui. Ué, mas aí é o lugar onde não cai ninguém. Como é que tá gente? Que isso, bugou o negócio. Quebra o chão, o chão, quebra o chão. E acerta a bolinha aqui, quebra mais rápido. Pega esse negócio aí, só você ficar apertando, vai. Vai. Pega o negócio, cara. Olha o cantor aí, ó. Quebra ele. Meu Deus, que é muito ruim, cara. Eu tô de arma. Eu não tenho arma. Eu tava com machado. Como que eu ia matar a pessoa com machado? Pô, mata o geral de machado, cara. É picareta o nome. Não tá nem machado, não. Machado, tá nem machado. Você vai mesmo, você mesmo vai escolher o lugar onde você quer cair. O M é onde você vê o mar. Aí sabe qual é o que sai, né? Sabe ler? É... Qual que sai, qual que sai, qual que sai. Qual que sai? Você não sabe ler nem? Escasso. Porra. Ai, que burro. Pega aquela arma lá. Com que pegar? Só você ficar quebrando assim. Vai. Tem que ser em cima da arma. O que que eu fiz? Eu extrai a arma? O que que eu fiz? Não sei. O que que eu fiz com a arma? Você apertou aqui o botão. E. Por que você apertou o E? Não sei. Por que eu perdi o E? Eu perdi a arma? Perdeu, pô. Por que? Por que você apertou o E? Não era pra apertar o E. Perdeu a arma e agora? Ai, que eu tô muito perdi a arma. Ai, que arma? E agora, o que eu faço? Mesma coisa. Vai, pô. Caralho, pega a arma. Como que pega? Meu Deus. Caralho, você não me ensina como que... O que que é isso? Como que eu pego a arma agora? É, continua. Ela demora pra vir, pô. Demora pra caralho. Tem que continuar. Não existe, não. Ai, eu morro aqui sentando. Vai, cara. Eu tô fazendo, Cazugusto. Pô, você não sabe fazer. Mira nela certinho, cara. Tô mirando nela. Você não tá vendo? Mira nela. Continua. Eu tô com a arma aqui, tá vendo? Ah, a arma ali. Eu peguei a arma. Vai, cara. Porra. Cara, não tá vindo a arma. Que merda. Ligar merda. Ligar de merda. Ficou no cu, tá já? Porra, eu tô pisoando. Desgraçado. É pra obter. É pra obter. Que onde? Sai daqui. Não, não sai. Sai daqui. Sai. Vou prender isso aqui sozinha. Quebra a porta. Isso, é só atirar na porta e ela se queda. Pronto, agora sai daí. Quebra a porta e sai daí, pô. Quebra a porta e sai daí. É abrir a porta. Sabe abrir a porta não? Que isso? Agora você vai. Vira pro chão. Assim. Agora você aperta o botão. Aperta. Aí vira pro ladinho. Aperta. Vira pro ladinho. Aperta. Bota pra trás. Aperta. Aperta. Isso, aperta de novo. Agora vira o botão. Vira pra cima. Agora tu vira a rodinha, a bolinha. Vira. Aí clica. Isso. Cara, que brabo, cara. Eu queria matar. Clica de novo. O que eu tenho que ver? Clica, pô. Agora vai pra frente. Isso. Ih, me matei. Ah, tô me protegendo? É, pra ninguém te matar. Você fez merda, tá vendo? Você fez merda. Que fez merda? Olha lá, você fez merda. Você me trancou dentro do nervoso. Que fez merda, maluca? Ah, ele me trancou. Olha lá. Sai daí, aperta o botão de novo pra sair desse negócio. Meu Deus, tem muito burro. Vai morrer, eu tô sempre saindo. Tô sempre caindo. Isso, pô. Vai, você consegue. Eu consigo. Eu não consigo. Olha lá. Cai, cai. Vai, quebrou. Continua. Passou. Vai isso. Sai daí agora. Diz. Vai, diz. Não, olha o mapa. Você tem que ir pra setinha lá. Olha, meu filho, vai, 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 você consegue. Consegue. Caralho. Como é que tu morre assim, cara? Culpa sua, você fez... É claro. Isso. Agora tu vai cair mais rápido. Aperta o W, pô. Pra tu ir pra onde tu quer. Isso aí, pô. Ela vai cair rapidinho. A gente passou a vontade de esperar aqui. Ela te passa? Não, pô. Tem que esperar pra tu cair mais rápido, pô. Senão os caras vão te matar. Que demora? Que demora? Tá rapidinho, pô. Os caras tão tudo caindo ainda. Só esperar um pouquinho que tu vai cair. Vai pegar a arma primeiro que todo mundo. Por que tá fazendo isso? Pra não dar lugar. Gente... O que? Tem um negócio lento. Que lento, cara? Tá rapidinho, pô. Boa. Pega aí. Tem que quebrar, pô. Isso. É bola. Tá cair pra pegar o dinheiro. Tu tem que ficar longe, cara. Ah, tá. Desculpa, não sabia. Olha lá, em cima tem. Na frente tem. O que? Ele encostou lá em cima. Bota a escada, bota a escada. Mira pra cima. E vai botando a escada e vai andando. Clica e vai andando. Clica. Vem um pouquinho mais pra cima, cara. Isso, vai. Vai indo. Vai, vai. Vai. Não dá pra não atravessar, hein. Isso. Clica primeiro. Senão você vai cair lá embaixo. Isso, vai. Vai, vai. Tá chegando lá nele. Tá chegando nele. Tá chegando. Tá quase nele. Tá quase nele. Ih! Ele te quebrou. Puta merda. O cara quebrou tua escada. Demorou muito, pô. Por que ele quebrou minha escada? Pra você cair e morrer. O cara quebrou tua escada. Você aí? É. Joga Bruna. Joga Nina. Pra cá. Tô cansado de pé. Tô cansado de buchiche. Vivendo sem compromisso. Virado pra lá. É pra cá. Eu tô de um dia atrás da coerinha louca. Pra degustar de onde eu posso chegar. Eu tô ligado.